A LDCelulose, joint venture entre a empresa austríaca Lenzin e a brasileira Dexco, construiu uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo em Minas Gerais. O objetivo é produzir 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano. Para esse grande feito, a empresa conta com a experiência e tecnologia da Siemens. Já familiarizada com soluções da marca em plantas fabris no exterior, a LDCelulose, em sua nova unidade, resolveu adotar a plataforma Comus. O Comus é uma plataforma multidisciplinar que possibilita o trabalho centralizado e colaborativo entre as diversas disciplinas, desde a fase de engenharia até a operação e manutenção de uma unidade, garantindo assim que os dados dos ativos sejam atualizados durante todo o ciclo de vida da planta. O projeto nasceu com a missão de produzir celulose de alta qualidade, sendo necessária uma unidade industrial dotada das mais inovadoras tecnologias. Com os desafios encontrados, o Grupo Lenzin contou com a parceria da Siemens, que com a solução Comus proporcionou integração, padronização e cumprimento do cronograma, desde a engenharia básica até o startup da planta. O uso do Comus permitiu pela primeira vez, em um projeto Greenfield na América Latina, uma base única com mais de 20 empresas de tecnologia em celulose, atuando em 60 ilhas de processos simultaneamente. Durante a implantação, a parametrização do Comus evoluiu para uma solução ainda maior, e conectada a um modelo tridimensional para criar o conceito e ser a base do gênero digital, um poderoso banco de dados para uso na operação, na manutenção e na otimização da produção da LD celulose. Para a consolidação do modelo digital, a LD definiu ferramentas e soluções que projetam a evolução dos processos dessa planta, e uma delas foi o Comus. O Comus representa um caminho seguro para as atualizações e modernizações futuras. Devido à integração entre as disciplinas, conseguimos reduzir a tradicional inconsistência e dificuldade de encontrar dados correlacionados na planta. Com um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, e pioneira no Brasil em projetos 100% em 3D, a nova planta da LD celulose conta com a Siemens, para ser apresentada como a primeira fábrica do setor a nascer, crescer e se consolidar digitalmente. Afinal, quando uma indústria já nasce assim, a gente sabe o grande futuro que a espera.